Tô perdido no bagulho aqui 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 Seja meu sonho No bagulho aqui Você ousou lavar nosso amado Remin com sua imundice Eu te fiz uma pergunta, amiga Tem um sacção aí As pessoas estão bem irritadas Me deixe em paz Me deixe em paz Tire no bagulho aqui Ele foi ungido em paz Me deixe em paz E agora tenho que avisar Você vai passar, Tire no bagulho aqui Tire no bagulho aqui E aí E aqui, em nome do bagulho aqui Um escudo, um escudo, um escudo Tire no bagulho aqui 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 Deixe-se, Tire no bagulho aqui 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 Tchau, tchau. Tchau. Este é o cume. Para buscar uma resposta, tenho que limpar a mente e acalmar o coração. Caraca, como é que vai para meditar? Não? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Confiei que você faria a decisão certa. Ainda confio. Ainda confio. Ainda confio. Ainda confio. A escolha que fizer será a escolha correta. A escolha. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tinha uma mão firme e um coração firme. Você também os tem? Ai, que saco. Seu coração não está firme. E isso é possível em uma hora dessas? O coração do Yao Hemin nunca se abalou. Sim, o coração do Hemin era grande e também firme. Você ainda não me respondeu. Vai me ajudar com a gravura? Como irá se lembrar dele? Pela sua sabedoria, sempre inspiradora. A rede de Weird, então. Nove linhas que traçam nossos destinos. Passado, presente e futuro entrelaçados. É isso que você deseja? Sim, eu escolho este. Eu começarei. Como você acabou neste lugar? Destino. Recebi uma pena de morte. Para mim foi injusta. Mais um homem foi morto. O Yao Hemin queria que eu vivesse. Os aldeões... Não queriam. Minha visão... E meu exílio. Tal foi o nosso acordo. Agradeço por isso. O filho dele assumirá o clã? Isso cabe ao Vili decidir. Vili não tem voz. O destino já decidiu. A Aldin é amanhã. E é preciso escolher o ideal. Tenho que falar com Suniva sobre isso. O que você acha? O que você acha? Não tem! O que é isso? 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 Eu fico... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?